Muito bem, vamos tratar então de iluminação nessa aula. A gente vai fazer um pequeno estúdio e depois vamos fazer o setup de iluminação, certo? Posteriormente, vamos então criar e aplicar os materiais. Vamos nessa então, pessoal. Bem, é o seguinte, vamos pressionar a tecla F2, vamos selecionar aqui a ferramenta de Spline Pen. Bem, então eu vou criar um ponto aqui, depois eu crio outro no meio, outro mais aqui, certo? Mais atrás. Pressiono agora F3 para a visão de Right, eu estou na visão de lado. E eu vou levar então um ponto aqui para cima e mais um para cima, ok? Agora volto na Brush Selection, pressiono F1 para a visão de frente. Seleciono todos os meus pontos, clico no botão direito. A gente pode colocar aqui em Hard Interpolation, tá bom? Que é o pontinho sem nenhuma curva. A gente poderia ter, pode também vir nesse modo antes de fazer Spline, tá bom? Quando a gente seleciona aqui Spline, a gente pode selecionar aqui modo Linear. Agora a gente vai trocar esse modo aqui de Benzen para B-Spline. Esse modo B-Spline, pessoal, opa, B-Spline. Ele vai trazer o arredondamento que a gente quer aqui, certo? Então já vai ficar perfeitaço. Agora como é que a gente faz o preenchimento, né? Você pode fazer tanto com o Sweep, eu prefiro com o Sweep. Ou então você pode fazer com o Loft, certo? Então eu vou mostrar para vocês com o Loft. A maioria dos meus alunos conhece o Sweep. Então eu vou mostrar aqui o Loft. A gente vai então pegar esse cara, duplicar, pegar os pontos dele. Vamos ver aqui nos pontinhos de coordenada. Está aparecendo aí. Então eu vou colocar aqui, ó. Na frente um... Vamos colocar um valor negativo, certo? Lá no outro lado. Então dessa forma a gente já vai ter aqui o nosso estúdio. Olha só que massa. Próximo passo, pessoal, é então a gente criar aqui um Sky, certo? Então vamos lá. Vou abrir o painel de materiais. Vou clicar aqui. Vou em material e vou colocar aqui Sky, certo? Então você pode colocar HDRI também, certo? Você pode vir em iluminação. Clicou aqui em textura. Você vem em... Carrega a textura então aí que você fez download, certo? Pessoal, esse é o HDRI que eu uso aqui nas aulas, né? Eu uso aqui no tutorial e tudo mais. Não significa que é esse o HDRI que você tem que usar, certo? Esse aqui é o HDRI que eu não vou ficar testando HDRI, pegando um monte de HDRI toda vez o HDRI download pra vocês. Pega isso aí, a gente resolve aqui a situação. Depois, galera, o que você faz? Você vai testando outros HDRIs, né? Você pode criar até uma renderização melhor do que a minha, mais top. De repente encontrar um HDRI que se encaixe melhor. Porque HDRI tem que testar, certo? Você vai testando, testando. Claro que tem alguns que a gente sabe... Ih, aqui ele vai encaixar. Mas você tem que ir testando, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar esse cara, vou criar um Sky. E eu vou colocar ele aqui no Sky, certo? Se a gente renderizar, nada aconteceu, ok? Então a diferença vem aqui. Vou pressionar CTRL B. Vou em Render Settings. Aqui em Render. A gente já vai colocar em Physical, certo? Porque essa cena a gente vai renderizar com Physical Render. Muito bem. Nós vamos vir em Effect e vamos colocar o Global Illumination. Agora vamos em Preset. Vamos em Default. Vamos colocar Interior Preview Height Diffuse Death, ok? Se você tiver um I7 para cima, coloca Interior Height Diffuse Death, tá certo? Mas você pode colocar na renderização final. Para Preview, vamos colocar aqui. Interior Render Preview, tá bom? Ok. Então eu fecho e renderizo. Então agora sim você vê que nós temos algo diferente, algo legal. Tudo bem. Vamos então colocar uma luz aqui, né? Para ter uma reflexão, para dar uma sombra e ter mais vida então na nossa cena. Então eu vou colocar Area Light, certo? Esse Area Light, a gente está com ele grandão aqui. Então eu clico, clico aqui, olha lá. Embaixo. E eu pego ele, olha. E eu coloco aqui em 45 graus, tá bom? Então, olha, nesse sentido aqui. Tá certo? Agora então a gente vem em Light, a gente vem em Shadow, certo? Aqui nos atributos, Shadow Maps. Então se a gente renderizar, agora você vê que nós temos uma sombra sendo projetada aqui. Essa sombra está pegando ali no meu, digamos assim, fundo infinito, né? Para isso não acontecer, eu vou levantar, certo? Para que a sombra acabe sempre perto do objeto. Eu vou levantar mais um bocadinho só. E vou pegar a Miss Splines, certo? Eu vou pegar as duas. Modo de ponto. Seleciono aqui o Retang Selection. Vamos pegar tudo isso aqui, menos o último ponto. E vamos levar isso aqui para trás. Ok? Dessa forma, então, a sombra fica projetada apenas aqui no chão e não interfere ali. Tá ok. Vamos pegar essa luz, dar um Ctrl-C e Ctrl-V nela. Para a gente fazer um contraste daqui, olha. Vamos rotacionar ela para cá. Ok. Então, vamos ter ali uma Contra Luz. E nela a gente desliga a sombra, para não ficar sombra para todo lado. Prontinho. A gente vai ter apenas a iluminação fazendo um contorno. E depois vai ter uma reflexão também, que vai ficar bem bonitaço. Então, a nossa luz está bastante forte. A gente está com ela batendo ali atrás, forte, não é não? E depois a gente vai, então, claro, obviamente, arrumar para não ficar desse jeito. A textura do nosso objeto. Então, vamos começar pela base. Ok? Então, vou criar aqui um novo material. Vou jogar aqui em Copo. Vamos abrir. E vamos colocar aqui uma cor verde. Então, verde e limão, assim, olha. Certo? Então, eu vou mostrar o código para vocês, não se preocupem. Então, é mais ou menos aqui. O código é, olha, esse aqui, tá bom? Clica aqui, olha, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, esse é o código. Copia ele e cola aí. E você vai ficar de boa, beleza? Ok, agora a gente precisa criar, vir em Reflectance, Default Spectacular. Vamos em Edit, Reflection. E vamos colocar uma reflexão suave aqui. Vamos enquadrar aqui para a gente poder ver a reflexão, né? E o nível de reflexão. Aqui eu acho que é muito. Agora eu vou duplicar esse objeto, certo? Esse material, vamos colocar o novo aqui em cima. Então, vamos dar dois cliques. Nós vamos agora selecionar Color, certo? A gente já copia esse código aqui. Vamos em Textura. Vamos clicar aqui na setinha. E vamos colocar um Layer. Vamos entrar na textura. Vamos em Shader. Vamos em Surface. Tiles. Vamos abrir o Tiles. Clicando aqui. Vamos colocar aqui, então, esse Wave. Ok? Agora em Wave, a gente vai colocar aqui, olha. A cor, né? Abre aqui a setinha. Depois clica aqui, olha. Você vai encontrar aqui para onde colocar o código. Colocou o código. Clica na caneta, selecionou aqui a cor. Clica na caneta, selecionou aqui. Clica na caneta também. Então, todo mundo verde. Depois você traz aqui para o branco, esse segundo. Ok? Bem, aqui a gente pode definir, né? A quantidade de Waves. Então, antes de definir, vamos então em Grow Width. Vamos deixar isso aqui em zero. Bevel também em zero para ficar bem desenhado ali o que eu quero no meu objeto. Olha lá. Tá ok? Muito bem. Agora, eu vou selecionar aqui o meu UV Scale. A gente pode colocar em 45, você vai ter mais ondas aí. Só que nesse aqui eu vou colocar 80, certo? Quero grandinho mesmo assim para simular ali um pouquinho o líquido. Pronto. Pronto. Nesse ponto aqui de baixo, a gente vai precisar que ele também esteja em uma posição boa. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos diminuir um pouco e deixando dessa forma. Tá ok? Agora, a gente vai em Alpha. A gente vai clicar aqui. Vamos em textura. Vamos em textura. Vamos em gradiente. Vamos clicar em gradiente. Type. A gente vai trocar para V. Agora, vamos pegar o preto. Vamos arrastar aqui em cima. O preto, ele vai tirar o verde. Vai sobrar o verde que a gente tinha feito anteriormente. Então, a gente tem que colocar ele sempre juntos assim para poder não ficar nenhuma suavização nesse encontro. Opa. Prontinho. Então, eu renderizo e você nota que agora eu tenho o verde e eu tenho esse detalhe ali em cima. Ok? Ou iluminação forte é essa, hein? Vamos em light. Vamos vir nos lights e vamos em intensity. Vamos colocar aqui 60. Esse desse lado aqui, a gente pode colocar menos. Pode colocar 50. Pode colocar 45. Muito bem, né? Muito melhor. Ok? Então, na parte de baixo também vai aparecer ali o wave, né? Então, a gente vem em alpha. Vamos lá no gradiente. Vamos no gradiente. Abre o gradiente. E aqui, então, a gente cria um preto e outro preto, né? E levanta aqui para ficar branco. Então, ó. Coloca aqui e verifica que está perfeito. Então, a gente fez uma transparência exatamente no meio desse objeto e criamos, então, essa onda de um de cada parte. Você percebe que aqui eu coloquei o material em frente. Por isso isso dá certo, tá bom? Então, porque se eu não tivesse esse verde aqui, galera, vai ficar transparente o meu objeto, tá? Então, por isso, esse cara aqui a gente fez, né? O primeiro, depois fez o segundo e colocamos em cima. Por isso que eu estou fazendo essa ordem e colocando um em cima do outro. Então, a gente vai pegar isso aqui e a gente vai criar um novo, certo? Vamos vir aqui. Vamos em color. Colocamos o color em branco. Vamos em alpha. Clicamos e marcamos. Textura. Vamos carregar a textura. Carrega essa logo em green aqui, certo? Então, você abre e clica em não, fecha, pega esse cara aqui e joga no copo, ok? Então, aqui a gente precisa diminuir o tamanho dele, provavelmente. Então, é aqui em V. Não, não é em V não, é em U. Tá ok, ó? 50%. Então, a gente diminuiu o tamanho 50%, ele está aqui na frente e também está aqui atrás. Tá certo aqui, galera, ou não? É a sombra, né? Beleza. Ok? Então, olha só que lindo que está ficando o nosso objeto. Ok, então a tampa, a gente vai colocar ela verde, certo? Vamos fazer aqui um detalhe nela. Olha lá. Aqui nesse ponto de dentro, eu vou colocar branco, tá certo? Prontinho. Então, vai ficar desse jeitinho aqui. E agora, vamos colocar o material no canudo, certo? Vamos duplicar, então, esse cara aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V. Abrir ele. Vamos desligar o alfa. Vamos em Color. Vamos em Texture Lay aí. Vamos abrir. Vamos abrir o Tiles. E aqui a gente vai trocar agora para Lines. Certo? Pronto, é isso. Ok? Então, vamos aplicar isso aqui no canudo, né? Que é no cilindro aqui. E, galera, lembra da forma geométrica? Então, temos aqui no material também. Então, você vem em Tags, Projection e coloca aqui Cylindrical. Tá ok? E aqui você coloca, então, 5, mais ou menos. Então, você vem em Coordenadas e coloca menos 45, para ele ficar dessa forma. Ok? Então, aquela forma de doce. Então, é isso, ó. Então, olha aí o nosso objetinho pronto. Que lindo. Olha só. Muito massa. Muito top. Tá ok? Então, tá texturizado. Nossa iluminação aqui não tá legal. Tá ainda. Mas a gente vai preparar ela. Deixar ela bonitinha na nossa próxima aula. Que é totalmente gratuita aqui para vocês, né? Então, eu te vejo na próxima aula, tá bom? O link tá aqui embaixo. Tá aparecendo já por aqui, provavelmente. Então, clica. E eu te encontro lá. Tá certo? Genselin aqui. Tamo junto. E te vejo na próxima aula. Tchau.